Se outro tempo me dissesse o que eu tenho que fazer Eu já não estaria aqui Se o vento me viesse tipo as ondas do mar, tudo morreria aqui Essa chuva cai e o vento leva a gente pra outro lugar Que sou nunca ferte a gente de um modo que faça terminar Se outro tempo me dissesse o que eu tenho que fazer Eu já não estaria aqui Se o vento me viesse tipo as ondas do mar, tudo morreria aqui